Meu nome é Alex Teodoro Ferreira, a galera conhece como Pezinho, né? E eu tenho 30 anos de carreira, comecei muito novo. E quando nós idealizamos a fórmula do samba, foi simplesmente no intuito de ajudar pessoas a realmente encontrar o seu caminho. Por quê? Porque todo mundo quer compor, todo mundo quer fazer sucesso. E por trás de um sucesso, há raízes aí que precisam ser tratadas na emoção de pessoas. Porque não é somente fazer música. Fazer música tem um monte de gente que faz, e a gente vê isso na internet todos os dias. Pessoas excelentes musicalmente, mas que precisam entender os bloqueios que tem e entender o seu propósito e o seu destino claro. Quando a pessoa entende realmente pra que ela veio e o que ela tem que fazer pra ser o que ela veio pra ser, as coisas começam a andar, a engrenagem começa a girar. E é aí que o sucesso vem. O famoso sucesso, eu não chamo de sucesso. Eu chamo de vitória, de consequência, de superação. Porque eu tenho certeza que todos os artistas, dos pequenos aos maiores que eu conheci, que deram certo na música, tem uma história de superação linda, maravilhosa, de muito respeito, de muito se inspirar. E é o que eu quero passar pra essa galera que tá chegando na fórmula do samba. A fórmula do samba é isso, é o caminho claro da onde você quer chegar tratando você pela raiz da alma. Eu acredito muito que a forma de eu me conectar com as pessoas é passando quem eu sou espiritualmente, passando pra elas que independente de eu ter feito o tanto de sucesso que eu fiz, de ter tocado nos artistas que eu toquei. Eu acredito muito que existia um caminho aonde Deus já me mostrava por onde eu tinha que passar. E esse caminho eu tenho claro na minha mente e tenho claro na vida das pessoas que chegam até a mim também. Então eu vejo muita gente sonhando alto e infelizmente vivendo baixo. Então eu entendi que a minha missão com a fórmula do samba é falar pra essas pessoas que é possível sonhar e realizar. Não somente sonhar e viverem frustrados culpando panela, culpando música, culpando artista, culpando outros compositores que não deram chance. Porque a chance é você que cria. Você sendo uma pessoa interessante, você vai aparecer, você vai brilhar e você vai ser visto no mercado. e você vai aparecer. Obrigado.